No Centro Odontológico do Povo, então querem falar que é NACOP, então fique aí. Fábio não, mas eu vou continuar falando Centro Odontológico do Povo, porque pelo menos é o português que eu aprendi. Mas vamos lá, daqui a pouquinho o Fábio vem lá do Tinhos Restaurante e agora vocês vão acompanhar. Exatamente que a Polícia Militar fez uma grande... Olha a quantidade de drogas apreendido pela Polícia Militar. O nosso caso termina aqui, plantão permanente, delegacia central. Mas o caso aconteceu exatamente no Jardim Califórnia. Por volta de 10 horas da manhã de quinta-feira, a Polícia Militar recebe uma informação, uma denúncia anônima, que no Jardim Califórnia havia uma casa que havia recebido um monte de droga, mas muita droga mesmo. Os policiais foram e a informação é que numa determinado terreno haviam várias casas e foi numa dessas casas que a droga estaria. Bom, os policiais foram para o local e acabaram encontrando, olha só, 1.723 pinos de cocaína, 76 tabletes de maconha, 55 pedras de crack, 389, olha só, gente, aí de skank, uma balança de precisão, 11 daqueles, né, vamos dizer, de chavadores de droga, sabe? Aquele que fica mexendo e tal, o pessoal que usa sabe o que eu estou falando. Eu não uso, eu usava quando tinha fumo de corda, que punha para fazer aquele negócio ali. E dois celulares foram trazidos para a delegacia e duas pessoas ficaram internadas. Com imagens da Polícia Militar e agora Nenê, Rubinho Queiroz, plantão permanente para o programa do Rubinho. Muito bem, então está aí a grande quantidade de entorpecente, skank, né, que é a maconha potencializada, a tetra-hidrocanabinol mais ativa, dá o, entre aspas, chamado barato, eu não sei que barato que é isso que as pessoas buscam na droga. Esse barato sai caro, hein? É o barato que sai caro, é o único barato que sai caro, parece impressionante, né, mas é verdade. Muita gente falando a respeito dos ataques e tal, eu concordo em certa situação. Esses ataques acontecem, agora, eu não vejo atacarem os morros onde tem tráfico de drogas porque veio menos droga do que eles tinham comprado. Eu não entendo por que eles não têm esses ataques, né? O que será, né? Ai, ai, Jesus amado, vamos que vamos. E aí essa questão da droga é complicadíssimo, é complicadíssimo. E nós estamos falando, foi no começo do final de semana, se a gente pode falar isso, né, foi no começo do final de semana, essa quantidade de drogas é uma coisa, e, olha, muita droga. E com relação às escolas, é importante a gente frisar que na quinta-feira o prefeito Nilson Gaspar estará aqui ao meio-dia. E houve uma movimentação por parte dos vereadores também para intensificar a instalação de câmeras de segurança nas escolas, botão de pânico. Eu ainda acho que deveria, acho, quem acha não sabe, mas pelo menos alguma coisa para tentar entender o que está acontecendo. É, eu acho que seria uma boa ideia o monitoramento das escolas, acho que seria o ideal, talvez. Não sei também. Alguma coisa tem que ser feita, mas não é simplesmente, a gente vai colocar, vamos pôr, tem condições da guarda fazer, e a PM, né? Fazer a entrada dos alunos, sim. Fazer a saída, sim. Mas o transcorrer? Vai ficar sempre um policial ali? É uma coisa para a gente se discutir, mas nós temos que entender o que está acontecendo. Porque não é normal nós estarmos vivendo essa situação, né? O capitão Boldrini esteve aqui na quinta-feira e estava falando que ataques em escola, o primeiro caso foi em 1.675. 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 O primeiro caso foi em 1.675.